Bom dia, nós não estamos ao vivo, nós estamos gravando para poder colocar no YouTube, no Facebook e no Instagram. Nós não fazemos live para poder ganhar seguidores, fazemos live para poder obter reflexões, e é o que nós vamos fazer agora. E aqui vai a primeira reflexão do dia da semana. Nós vimos o que o Bolsonaro fez, ele já havia dito, artigo 85, inciso 2º e 7º da Constituição Federal, crime de responsabilidade denotadamente comprovado. Então não temos dúvidas de que já chega. Agora eu acabei de assistir um vídeo colocado aí pelo colega Kawasaki, e ele mostra dois caminhões, duas caçambas, derrubando toneladas de pedras no meio da pista para poder impedir a passagem dos carros. Ótimo, parabéns. É o único presidente do mundo que trabalha contra seu próprio povo, simplesmente porque ele não consegue tolerar, ele não consegue conviver, Bolsonaro não consegue conviver com o fato de que existe oposição e que nem todo mundo é obrigado a concordar com ele. O Supremo Tribunal é o órgão máximo para poder garantir e assegurar a legitimidade da Constituição brasileira. Não se destitui o Supremo Tribunal Federal em uma democracia. Agora imagine, senhor Bolsonaro, se eu pegasse aqui um revólver, apontasse para o senhor e dissesse, aguarde, Bolsonaro, que você e sua família vai ter o que merece, me aguarde. O que é que você faria? No dia seguinte a Polícia Federal ou a milícia estaria na minha porta, atirando, alegando que eu sou traficante, que eu tenho envolvimento com vagabundagem. É isso que vocês alegam, os milicianos, para matar, depois que matam um inocente, porque vai de encontro aos seus interesses, vocês alegam envolvimento com o narcotráfico, quando às vezes a pessoa, na maioria das vezes a pessoa não tem envolvimento nenhum. Mas parabéns, Bolsonaro. Sabe por quê? Porque além do crime cometido, a maior parte da população brasileira, efetivamente, quer emprego, quer solução dos problemas, quer baixar o custo, voltar a poder andar com seus carros, os seus automóveis, e não é responsabilidade dos estados, porque o imposto, ele é tributado em cima do preço da gasolina, e não em cima do preço daquilo que é hipoteticamente criado, concebido. Ah, mas a gasolina acompanha, o preço do petróleo acompanha com o mercado exterior, ótimo. E o preço do álcool, qual é a razão de ser, se o álcool é produzido no Brasil? Crie uma legislação que autorize cooperativas de produção de álcool a funcionarem e a fornecerem álcool com um custo muito mais barato. Engraçado é que na época de Dilma, ela tolerou pacientemente ver as pernas delas abertas, com a tabaca exposta, certo? Para botar aquele negócio do tanque de gasolina, o bico no tanque, como se fosse na vagina dela. Teve gente mais democrático do que os supostos comunistas, para aceitar injustamente as decisões do Supremo, promovidas pelo Sr. Moro, que estava a serviço até então dos interesses dos Estados Unidos, que agora não é mais conveniente para os Estados Unidos manter Bolsonaro. Porque Bolsonaro de fato não é uma pessoa que demonstre sensatez e equilíbrio. Veja bem vocês o seguinte, tudo começou no momento em que os ministros vão pedir aumento a Dilma Rousseff e ela não concede esses aumentos de salário. Ela integramente recusa, se opõe e não dá os aumentos. Eles se melindraram e acataram o pedido de cassação. Ela lutou, foi de cabeça erguida e foi até o final se sujeitando democraticamente às decisões do Supremo, que sabia que estava errado. Que crime Dilma cometeu? Ela desrespeitou a Constituição? Não, ao contrário, ela foi até o final. Lula atendeu todas as ordens do Supremo e como é que ele lutou? Lutou juridicamente, através dos processos judiciais cabíveis. Mas, senhor Bolsonaro, o senhor está de parabéns, é porque o senhor está levando o país a se arrombar cada vez mais. Nós vamos ter desabastecimento, inflação, graças aos seus empresários estão fugindo. O agronegócio, se for maluco, vai continuar com o senhor, mas em breve, obviamente, vai fugir dessa ladainha sua. Enfim, eu peço a Deus que Mourão assuma, porque eu tenho duas filhas pequenas e eu tenho que dar de comer às minhas filhas. Entendeu? Já chega. Não tem como suportar essa insanidade, essa loucura, essa briga, meramente por ideologia, por manifestação, de não querer aceitar o processo democrático, o Estado democrático de direito, senhor Bolsonaro. Não temos mais condições de admitir isso. Então, vamos foder com o país, não é isso? Em vez de parar, vamos aumentar, vamos botar a greve geral, vamos parar tudo, 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 médico, transporte, segurança, o cacete a quatro, porque foi o senhor que pediu para que o povo, o povo reagisse. E o único jeito de reagir ao senhor é alimentá-lo do próprio veneno. E nós vamos fazer isso. Nós vamos. Vamos realmente parar o país. Greve geral, greve geral. Vai faltar luz, vai faltar água, vai faltar comida, a inflação vai aumentar, vai chegar um momento tal que o povo vai entender que o seu governo é imprestável, não só porque você não é competente, é porque você visa a sua autopromoção, o seu egoísmo, você não está preocupado com o povo, você está cagando e andando para o povo. Está querendo que o povo tome no cu, jogando brasileiro contra brasileiro. E o pior, uma pequena porção, 20, 30% do eleitorato, o que lhe sobrou? O que lhe sobrou? É o suficiente. Agora você imagine esse povo todo andando armado, coagindo o povo na rua. Então os caminhoneiros não estão fazendo greve? Que continue a greve. Que continue a paralisação. Por quê? O povo vai à greve geral, porque está cansado de passar fome. Greve geral, greve geral. É o que o povo vai pedir. Parar de vez esse país até você renunciar. Até realmente Mourão assumir, de fato, como tem que assumir, o comando dessa nação. Mourão, seja homem. Seja homem, general Mourão. Assuma. O senhor tem que ter mostrado, general Mourão, sarlutarmente, dignamente, ser fiel, desculpe a expressão, um cão fiel a esse trejo locado. Esse trejo locado. Façamos a greve geral e vamos botar Mourão no comando. impeachment já de Bolsonaro.